Luizão, boa noite Cassiano e a toda a turma, super educado, Luizão, boa noite. A professora achou justa a queda da cotação da Azul hoje versus o resultado divulgado? Eu acho que ela está descontada há muito tempo, eu já não acho justo há bastante tempo o preço, certo? Já vinha com uma... Por isso que eu estou, à medida que vai caindo, eu vou comprando, certo? Já acho que o preço está descasado da realidade há bastante tempo, você teve o resultado um delta mais pressionado, não foi nada absurdo, alguma queda ali na margem ebítida, quando você olha ali a alavancagem, a elevação por causa da subida do dólar, são coisas que como eu comentei, não vejo como estruturais, então eu vejo como pontual, momentâneo, que deve se resolver, então assim, eu não vejo qualquer racional para o preço. A questão ali de queda hoje e tal, não sei o que, com base no resultado, se tivesse ficado no 0x0, para mim já estaria muito descontado, já não teria sentido, certo? Então, mais 10%, não vejo qualquer racional. Passou perto de pegar meu preço para aumento de posição, é possível que amanhã, se a gente tiver a continuidade da queda, eu tenha ali aumento de posição na azul. Não pegou hoje porque não pegou o preço, certo? Mas assim, na minha cabeça, zero de racional. A gente tem algum nível de pressão por causa do dólar, delta por causa de algum momento ali durante o período do petróleo mais alto, mas nada que eu veja como estruturalmente problemático para a operação. Mesmo com essa situação toda, a gente tem ali a alavancagem 4,5 vezes, se não me engano, algo que não é propriamente incômodo nem nada. A operação continua indo em uma direção de melhoria contínua. Temos, se parar para pensar, assim, aquilo ali mostra o quão blindada está a operação e o quanto o preço é descasado da realidade, certo? Você teve o dólar estourando e ainda assim a operação sofreu marginalmente, certo? Você teve o dólar batendo em preço ali que é claramente não condizente com a situação no Brasil, no mundo e por aí vai, não é um preço do dólar de equilíbrio e ainda assim você tem a operação marginalmente sofrendo um pouco. Então, assim, aquilo ali mostra que a operação, mesmo com situação mais agressiva do dólar, não vai ter nada que faça ela descambar do caminho. Pô, eu estou com um negócio aqui, não botei, desculpa. Foi mal, não botei aqui. Foi mal, galera. Não botei, eu estou com a questão ali. Mesmo com uma oscilação bem agressiva do dólar, você tem uma coisa que, uma oscilação, uma piora na operação, no operacional financeiro, muito marginal. Então, se alguma coisa esse resultado mostrou, foi que a operação aguenta muito mais volatilidade no dólar e no preço do petróleo do que a galera clama, certo? Se esse, se com o dólar batendo ali 5,70, alguma coisa assim que bateu, se com o dólar fazendo esse tipo de movimento, o que acontece é aquele delta marginal ali de oscilação, a gente está feito, certo? Então, assim, deu uma pedrada na operação e ainda assim o negócio saiu virtualmente leso, para mim é um ponto positivo, certo? Você pode focar, jogaram a pedra na operação, você pode focar, olha, jogaram a pedra na operação e a operação reagiu super bem. Então, para mim, só mostrou mais resiliência da operação. Peço desculpa por não ter colocado antes ali a pergunta dele. Tchau.